Os assuntos sérios também interessam o Gente Carioca. Daniel José dos Santos se preocupa com isso. Querem ver? Vocês sabem o que é o projeto Mundo Azul? Então vamos saber tudo com o Daniel José dos Santos, que além de um grande diretor de televisão, se preocupa com o outro. Isso é muito importante. Eu acho que sendo voluntário de uma campanha dessa, nós temos que abrir as nossas câmaras para você. O que é exatamente o Mundo Azul? O Mundo Azul é um projeto que a gente está em andamento, que a gente vai criar uma fundação que vai trabalhar com o autismo. Na verdade, hoje existe uma carência muito grande de informação sobre o autismo, existe para o tratamento do autismo, então tem muita gente fora do eixo Rio-São Paulo, essas capitais, que está com um certo déficit na coisa do autismo. Então a fundação, ela tende a levar esse conhecimento para o Brasil inteiro. Essa é a missão da nossa fundação, entendeu? Vocês fazem eventos? Como é que você se mantém? Na verdade não. Essa fundação ainda está nascendo. Era uma associação de pais, começou assim, como uma associação de pais, que foi tomando um corpo. Esse corpo, ele hoje está virando uma fundação. Então não é uma fundação ainda, está em desenvolvimento, entendeu? Acho que a garantia de um autista, ele vive num mundo particular dele, né? São pessoas extremamente inteligentes, eu acho que são. E como é que existe cura pela psicoterapia, pela psicologia? Como é que existe um alívio para essa pessoa? Pelo menos alivia a vida dessa pessoa? O autista, ele é extremamente inteligente, só que ele é extremamente dependente também. O autista, ele é capaz de se tornar um nobel de química, de matemática, e às vezes não consegue amar o próprio sapato. Então, ele é dependente da família para uma série de coisas, entendeu? Ele é focado só naquilo, o mundo dele é só aquilo, entendeu? Ele se fecha naquilo. Então, e as outras coisas que são normais para a gente deslocar, pegar uma condução, fazer uma comida ligeira, ou fazer qualquer coisa assim, eles não conseguem fazer porque eles não têm essa função. Então, ele é muito dependente da família. E a gente tem que prestar uma grande solidariedade e uma ajuda para essas famílias. A nossa intenção, justamente, é a gente apoiar as famílias. Porque o autista, ele não sabe, ele não tem consciência do que ele tem. Só que a família sofre muito com isso pela dependência que o autista tem da família, entendeu? Agora, como é que você detecta isso? Porque, às vezes, a pessoa, o pai não sabe. Quando é um recém-nascido, você não sabe a partir de que idade aparece esse dado? Você fez uma pergunta muito importante. Hoje, existe muita gente que não sabe que seu filho é autista. Às vezes, o garoto tem 8, 10 anos, ou até mais, e não sabe que o garoto tem autismo. O autismo, normalmente, ele é detectado aos 18 meses, mais ou menos. Essa é a faixa. Porque é onde a criança já começa a falar, já começa a emitir uma andar e tal. Já está andando com mais fluidez e fazendo as coisas com mais... Então, a gente consegue ter uma noção melhor nessa faixa de idade. Só que é o seguinte, o autista, ele precisa muito do... E é preciso muito de ter pessoas credenciadas para reconhecer esse autismo. Porque a gente ainda não tem muito no mercado isso. Médicos e pessoas ligadas à criança na escola, ou em grupos que saibam, que entendam o que é o autismo. Então, essa é a difusão que a gente está querendo dar para as pessoas realmente entenderem, entendeu? E diagnosticar mais rapidamente. Bom, obrigado pela sua participação, Daniel, no nosso pequeno ajuda, que a gente pode dar uma pequena ajuda, e saber que o Gente Carioca também se preocupa com o ser humano, o próximo. Isso pode ser tratado. Não vamos tratar isso como uma coisa impossível de se tratar, né? Vamos minimizar um pouco. Gente Carioca também é informação. Obrigado mais uma vez. Gente Carioca é coração. Gente Carioca é saúde. Não troque de canal. Esse é meu rio. Super vídeo locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Pisconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Super vídeo locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio. Eu assisto Gente Carioca. Não percam também. Eu sou Heitor Martinez. Eu assisto Gente Carioca. Esse é meu rio.